Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da Família Gato Vamos lá! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, 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 brilha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, cintilante Brilha, 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 brilha Brilha, brilha, estrelinha Tchau, tchau Tchau, tchau Essa não Papai Noel deixou um presente aqui É para o time Vamos entregá-lo para Papai Noel Está bem Lá 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 Dindom, dindom Feliz Natal Lá 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 Os duendes vão te dar um presente especial Lá 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 O que será? O que será? Lá 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 Espere só mais um pouquinho Lá 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 Oh, o ar brilhindo Oh, oh Oh, oh É Natal Feliz Natal Ah Feliz Natal Feliz Natal É boca sensacional Um presente de Natal Preparamos pra você Feliz Natal Feliz Natal É boca sensacional Um presente de Natal Preparamos pra você Eu tô vendo a meia Tá do lado da cama do time Dindom, dindom Feliz Natal Lá 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 Os duendes vão te dar um presente especial Feliz Natal Lá 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 Os presentes estão embaixo da árvore Feliz Natal E assim é Lá 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 Dindom, dindom Feliz Natal Lá 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 Feliz Natal para todos vocês Crianças, vamos fazer picolés coloridos Legal! Ah, vamos usar frutas e vegetais Tomate Tomate Maçã Maçã Morango Morango Melancia Melancia Vegetais, vermelhos e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Cenoura Cenoura Laranja Laranja Abóbora Abóbora Mamão Mamão Vegetais, laranjas e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Legal! Milho Milho Manga Manga Banana Banana Abacaxi Abacaxi Vegetais, amarelos e frutas também Vegetais Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo frutas Kiwi 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 Abacate Abacate Espinafre Espinafre Brócolis 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 Vegetais, verdes e frutas também Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Uva Uva Repolho roxo Repolho roxo Peterraba 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 Pertilo Vegetais roxos e frutas também Pertraba roxos e frutas também Frutas e vegetais Eu amo, eu amo, eu amo vegetais Eu amo, eu amo, eu amo frutas Eu amo, 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 eu amo Oh, não! O monstro... E no final, o monstro pegou todo mundo! E aí? E aí, esse é o final! Agora eu vou dormir! Mimi, vem cá! Papai! Papai! Vem aqui rápido! Fimi, o que que houve? Oh, papai! Meu papaizinho! Estou com medo demais! Consegue escutar? Me diga onde está? É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu filhinho! Meu querido filhinho! O papai vai te proteger! Você pode ver! Me diga o que é! Esse é um passarinho, papai! Mamãe, mamãe! Oh, mamãezinha! Minha mamãezinha! Estou com medo demais! Estou com medo demais! Consegue escutar? Me diga onde está? É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu filhinho, querido filhinho! A mamãe vai te proteger! Você pode ver! Você pode ver! Me diga o que é! Esse aqui é o meu ursinho, mamãe! Maninha, maninha! Oh, maninha! Minha maninha! Estou com medo demais! Consegue escutar? Me diga onde está? É um monstro querendo nos assustar! Ei, meu maninho! Querido maninho! A mamãe vai te proteger! Você pode ver! Me diga o que é! Não tem nada aqui, maninha! Estou com medo! Não precisa mais ter medo! É! Não estou mais com medo! Eu vou brincar no balanço! Espera aqui! Eu volto já já! Eu estou tão triste! Hum, 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 eu quero chorar! Está tudo tão nublado, escuro na minha mente! Meu amigo ursinho, hum, 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 ficou ao meu lado! E agora não estou mais triste! Obrigada, ursinho! Ha, 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 ha! Eu estou tão triste! Hum, 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 eu quero chorar! Está tudo tão nublado, escuro na minha mente! Minha amiguinha, hum, hum, ficou ao meu lado! E agora não estou mais triste! Obrigada, amiguinha! Hum, 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 hum! Machuquei minha perna, estou triste! Eu quero chorar! Está tudo tão nublado, escuro! Uá, uá, uá! Minha família, hum, hum, ficou ao meu lado E agora não estou mais triste, obrigada mamãe Às vezes fico triste, mas tudo bem Alguém fica ao meu lado e cuida de mim Até o sol aparecer Não fica triste, vamos ficar com você Tá bem! Eu não estou mais triste Mimmy, antes você precisa guardar seus brinquedos Sem televisão, hoje é dia de limpar a casa Pode assistir a TV depois que a gente terminar a faxina Eu te odeio, odeio, odeio muito mamãe Vai embora mamãe Querida, querida Mesmo que esteja brava com a mamãe Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja brava Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você Eu te odeio, odeio, odeio muito papai Vai embora Vai embora daqui papai Querido, querido Mesmo que esteja bravo com o papai Eu te odeio, odeio, odeio muito papai Eu te amo muito Não use palavras que machucam as pessoas Palavras podem magoar Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão te ouvir Mesmo que esteja bravo Fale o que sente Fale o que sente Devagar, devagar E todos vão ouvir você E se eu estiver bravo Vou falar como eu me sinto Devagar, devagar Eu não vou machucar Pessoas com palavras Eu te amo Eu te amo Eu te amo Nós te amamos também Mamãe, papai, me desculpa Mamãe, papai, me desculpa Mamãe, eu vou falar com calma e devagar Papai, eu também Papai, eu também e por que se sente assim. Eu estou desenhando agora. Vamos brincar depois? Está bem. As pessoas vão te entender e não vão mais ficar chateadas com seu sentimento. Venham, crianças! É hora da corrida Quem vai ganhar? O carrinho, o carrinho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Brum, 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 brum Meu carro é muito rápido Brum, 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 brum Meu carro é devagar Viva! Sou a vincidora! É hora da corrida Quem vai ganhar? Bicicleta, bicicleta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é muito rápida Pedala, pedala, pedala Minha bicicleta é devagar É hora da corrida É hora da corrida Quem vai ganhar? O barquinho, o barquinho Vai, 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 vai Rema, 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 rema Meu barco é muito rápido Rema, 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 rema Meu barco é devagar Legal, eu me sinto de novo É hora da corrida Pra quem vai ganhar? Corre, 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 corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Vai, 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 vai Eu corro muito rápido Vai, 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 vai Eu corro devagar Viva, eu venci Meus parabéns, Timmy Obrigado Timmy, preste atenção na corrida da próxima vez Miau Olha Ei Mianças Vejam Que legal Legal O caminhão de bombeiro De que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho Vermelho Caminhão de bombeiro Vermelho Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro Vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro Vermelho Viva, Caminhão de bombeiro Vermelho Vamos pintar de azul, pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de poli de azul Vai, 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 carro de poli de azul Viva! O carro de poli de azul! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Que cor é essa? Vermelho! Um caminhão de bombeiros vermelho! Que cor é essa? Azul! Um carro de polícia azul! Que cor é essa? Amarelo! Um ônibus escolar amarelo! Nós aprendemos as cores dos carros! Tumarão! 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 Você não me pega! Eu te peguei! Meu tubarão é incrível! Cadê o seu tubarão? Pra onde ele foi? Vamos nos separar e procurar! Ai! Eu não consigo achar! Meu tubarão! Timmy, o que foi que aconteceu? Papai! O tubarão do Timmy desapareceu! Não se preocupe! Ele deve estar em algum lugar por aqui, filho! Mas não conseguimos achar em lugar nenhum! Hum! Procuraram no quarto de vocês? Ah! No nosso quarto! Ah! Ah! Não! Os brinquedos estão todos espalhados! Eu me sinto como se estivesse no mar! Sim, papai! Por isso brincamos de piratas muitas vezes aqui! Mas onde está meu tubarão? Ah! O tubarão pirata só pode estar aqui no fundo do mar! Transforme-se em pequenos policiais e encontre o tubarão pirata! Tá legal! Policial Mimi! Policial Timmy! Vamos lá! Tubarão! Tubarão! Onde está você? Não está aqui! Tá ali! Ah! 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 Olha aí o meu tubarão! Achamos você! Depressa! Cuidado! Tem tantos brinquedos aqui que o tubarão continua se escondendo entre eles. Por isso não conseguimos achar. Bom, que tal vocês guardarem todos os brinquedos primeiro? Boa ideia, papai! O tubarão não vai mais ter onde se esconder. Oh, são tantos brinquedos. Qual deles nós devemos guardar primeiro? O tubarão gosta de se esconder atrás dos brinquedos grandes. Vamos guardar os brinquedos grandes primeiro. Entendido, policial. Esse aqui e esse aqui. Uau! Olha ali! Olha ali! Ah! Coraco ali! Ah! Tubarão! Tubarão! É! Ha ha ha! Você achou? Ha 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 ha! Vocês sempre devem guardar seus brinquedos! Está bem! Eu vou! O tubarão assustador está chegando! O tubarão assustador está chegando! Corre! Ha ha ha! Miau! Mimi, seu quarto está uma bagunça! Vamos arrumar o seu quarto? Está bem! Brinquedos? Vão aqui! Lápis de cor? Bem aqui! Onde você vai guardar seu ursinho? Na minha caixa de brinquedos! Uau! Arrume sempre o seu quarto e vai achar as suas coisas quando precisar delas! Muita caixa de brinquedos! Arrume sempre o doces um deskenso! Muita caixa de brinquedos! Vai assim Dr.